E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que ficou minha casa no andar de baixo, a parte que tem a cozinha, que é o que interessa pra nós, né? Vamos lá? Essa aqui é bem a entrada da minha casa. Tem um rolozinho aqui onde eu tô. Esse espelho aqui é pra esconder a caixa de força. Uma dica pra quem também tá construindo. E aqui eu tenho a sala. Tem meu sofá azul, que foi difícil achar coisas que combinam com ele. Aqui eu tenho a escada, que já tá revestida de granito, mas está sem o corrimão. Também ainda falta a cortina desse vidrão, que vai até lá em cima. Vamos mostrar pra vocês aqui. Aqui tem o home. Esse home pega a parede toda e a gente colocou a porta do lavabo embutida. Um trabalho excelente da minha amiga Priscila. Depois eu passo o contato pra vocês. Aqui, ó. O lavabo. Deixa eu dar as duas aqui. A minha olhada, o espelho. Não sei se vai dar pra ver muito bem, porque é peitadinho, né? Até que é grande esse lavabo. Ficou até maior do que eu achei que precisava. Essa parede aqui é tecido. Foi eu e o meu marido que fizemos. Cola branca, um pouquinho de água misturado. Passa com um rolinho e cola o tecido na parede. Ficou ótimo. Agora vamos lá pra sala de jantar. Aqui eu tenho uma cristaleira, que também foi difícil encaixar ela nessa casa aqui, porque eu achei que não combinava muito. Mas, por enquanto, ela vai ficar aqui, dividindo o ambiente. Tem um monte de taça, copo. Aqui tem minha mesinha com umas bebidinhas. E aqui tem os meus pratinhos na parede, que eu já fiz um vídeo sobre eles. Aqui tem a famosa mesa, gente, que demorou horrores pra chegar. Eu comprei na Etna em novembro e eles entregaram agora. E, pro lado de cá, eu tenho a minha linda cozinha. Deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha cozinha. Ela não é muito grande, mas tem tudo que eu preciso. Pra quem perguntou, a pedra que eu usei foi a São Gabriel. É isso, isso. São Gabriel. Aqui é madeira, revestimento. Toda a parte de imóveis foi a minha amiga Priscila que fez. Aqui eu tenho uma adega. Aqui eu tenho virada pra cá, pra parte da sala, onde eu guardo mais copos, taças, bebidas. Aqui eu tenho toda a parte de eletro. Olha a minha cozinha daqui. Oiê, olha eu lá. Atrás é granito. Aqui eu tenho coifa, o cookie. Tem aqui os meus livros de receita. Aqui tem alguns utensílios, umas coisas que eu uso mais no dia a dia. A pia. Essa torneira é mara, gente. Deixa eu mostrar. Essa torneira, a Eternite me mandou. Nem sabia que a Eternite fabricava torneiras. Sem obrigação nenhuma, não é jabá. Eles não pagaram nada. Eles me mandaram a torneira pra eu conhecer o produto, mas eu amei. Amei, ó. Ela tem chuveirinho, mangueirinha. E é muito bonita também. Ela tem água quente e fria, né? Misturador, pra quem tem encanamento de água quente também. Então aqui é o panorama da minha cozinha. Desse lado aqui eu tenho o que chamam de torre quente, que é o micro-ondas e o forno. Esse micro-ondas tem grill, é bem bacana. E o forno, eu tô apaixonada por ele. Então eu sei que vocês estão me cobrando também sobre os eletrodomésticos. Eu vou falar um pouquinho pra vocês. Eu escolhi todos da mesma marca. Todos os eletrodomésticos da minha cozinha são da Consul. Eu queria uma marca que ela fosse bonita. Pra mim era importante que os eletrodomésticos fossem bonitos. Eu achei super bonita a geladeira, o forno, tudo. Mas que não fossem caros e nem com uma tecnologia, assim, por exemplo, indução. Que eu queria um fogão de indução. Daí eu pensei, bom, se eu tiver eletrodomésticos, que a maioria das pessoas não tem em casa, pode ser que as pessoas digam que não conseguiram reproduzir as receitas, porque, ah, eu não consegui fazer, porque o meu fogão é muito diferente do dela. Então eu queria que, assim, por conta do blog, fossem eletrodomésticos modernos, mas num padrão que as pessoas também têm em casa. Então eu não tenho nada, assim, de outro mundo, nem que custa muito caro. Então é tudo bastante acessível. Os eletrodomésticos da Consul têm um preço bem bacana. E também eu escolhi a Consul, porque ela tá junto com o Panela Terapia como parceira desde o começo. Quando o blog era bem pequenininho, eu fiz um trabalho bem grande pra Consul, e aí foi que eu me dei conta que o blog tava crescendo. Então eu tenho uma história de parceria com a Consul. Eu tô sempre lá na empresa, eles me chamam pra conhecer as novidades. Então, assim, eu achei que seria justo com a Consul que a minha cozinha também tivesse os eletrodomésticos deles como uma forma de retribuição pelo carinho que eles sempre tiveram com o Panela Terapia. Isso não é um post pago, isso não é jabá, eu tô falando porque eu quero. Tá? Vamos deixar bem claro. E assim, só tenho elogios. Até agora, todos os eletrodomésticos, principalmente o forno, eu amei o forno. É muito, muito bom. Então, a minha outra cozinha era clara. Então essa cozinha eu quis que ela fosse escura pra mudar um pouco, porque eu sempre gosto de novidades, e aí dá um pouquinho mais de trabalho, sim. Não vou mentir pra vocês. Todas as coisinhas pretinhas aqui na cozinha, até meu escorredor é preto, aparece bastante a poeira. Aqui eu tenho a área de serviço. Não vou mostrar porque é feio, porque ainda falta a porta de correr. A gente vai ter uma porta de correr. E vou mostrar um pouquinho pra vocês a parte de fora da minha casa. Não sei se vai dar pra ver, porque tá um sol. Aqui não é muito grande. Eu tenho uma mesa. Ali eu tenho, ó, tá bastante sol, mas acho que dá pra ver. Ih, a churrasqueira. Aqui tem a piscina, umas plantinhas. Esse jardinzinho aqui não tá indo muito pra frente, não. Já tem uma plantinha morta ali. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha casa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL